Aqui na capital que ajuda os solteiros a desencalhar. Vou chamar a Maria Evoliveira, hein? Cadê ela? E o bolo tá aí, é o bolo de Santo Antônio. Todo mês de junho são preparados diversos bolos com santinhos dentro, o santinho fica lá e quem encontrar um deles aí é sinal de que, né, um novo amor tá perto de chegar. Parece um bolo normal, duas camadas de recheio, uma massa fofinha e uma cobertura de glacê. Mas o sabor de cada um desses pedaços é bem diferente e único. Tem gosto de tradição. A gente monta ele com sabores de doce de leite e doce de chocolate e coloca o chantilly como cobertura. Antes do chantilly, a gente coloca, insere neles imagenzinhas de Santo Antônio, que é onde a gente pede quando a pessoa comprar a fatia do bolo, ao ter um cuidado para não morder ou talvez até engolir a imagenzinha. Mas para entender melhor a simbologia por trás de um bolo, é preciso voltar no tempo, para a história daquele que é conhecido carinhosamente como o santo casamenteiro. Uma jovem senhora, muito linda, não conseguia se casar, porque naquela época precisava ter um dote e a família não tinha condições. Então eles aconselharam ela a vá até Santo Antônio. E ela se prostrou diante de Santo Antônio e ao rezar, pedindo que aparecesse o meio econômico necessário para se casar, diz que ela fechou os olhos ao abrir as moedas que foram aparecendo ao redor. É uma lenda que por trás de um santo sempre tem muitas lendas. E é aí que se firmou a tradição. Se dia 12 de junho é dia dos namorados, dia 13 é dia de louvar aquele que está disponível para ajudar na missão do amor. Todo ano, desde 2012, a paróquia Santo Antônio, que fica no centro da capital, dá aquela forcinha a mais para quem quer subir no altar ou agradecer pelas graças concebidas. E aí vem o papel do bolo, produzido artesanalmente por voluntários. Neste ano, a expectativa é que sejam feitos 30 bolos iguais a esse, deste tamanho, totalizando mais de uma tonelada de muito recheio, massa e, claro, tradição. Funciona mais ou menos assim. O fiel vem até a paróquia, adquire uma fichinha como essa, que custa 5 reais, e aí retira a sua fatia. Serão mais de 5 mil fatias comercializadas nesta edição. Depois que você pegou o seu pedaço, é só torcer para encontrar uma das quase 3 mil imagens em miniatura do santo casamenteiro. E é aí que a fé entra em ação. E durante a gravação, a gente flagrou a primeira fiel a comprar o bolo deste ano, que ficou pronto na madrugada de quarta-feira. A Luciana já é casada, mas vem todo ano aqui para levar uma fatia e fazer aquela fézinha para as amigas que seguem no aguardo. Não é para mim, eu já sou casada, mas eu dou para minhas amigas solteiras, porque eu acredito muito em Santo Antônio. E ela garante, dá certo. Eloísa, esse bolo é para ti. Essa vez vai dar certo, hein? A cereja do bolo é que, além de ajudar os fiéis a encontrarem o amor, a ação também gera fundos para a paróquia. Todo o dinheiro arrecadado com a venda das fatias será revertido para projetos sociais. Eles encontram nessa devoção algo já recebido, uma graça recebida, ou desejam receber uma graça nova. Então, eles acreditam que ao adquirir um pedaço desse bolo, e é comum a pessoa dar como gesto de amizade, de amor e carinho, levar para seus familiares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL